De volta com o Tarobá Esporte e a gente retorna o nosso bate-papo com o Luciano Neves, que agora vai trazer informações referentes ao futebol, antes destacando o futsal com a LNF, o nosso Cascavel Futsal, e agora traz informações sobre o Cascavel, mas um jogador em específico que está deixando o elenco, ele que teve uma atuação excelente na temporada de 2023 e deixa o nome de fato registrado aqui na cidade. É isso mesmo, Taísa. Voltando aqui ao Tarobá Esporte para falar da saída do goleiro André Luiz, que é um grande ídolo da torcida do Futebol Clube Cascavel. Ontem a diretoria do clube anunciou empréstimo do jogador que na próxima temporada vai jogar no Santa Cruz, vai então para o futebol nordestino. André Luiz, todo mundo vai lembrar dos inúmeros feitos que ele teve com a camisa do Cascavel. O André Luiz chegou no clube na metade do ano passado para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, permaneceu para o Paranaense desse ano e foi no estadual vice-campeão paranaense que o André Luiz teve os momentos de maior destaque. O André Luiz foi um jogador importante na classificação contra o Curitiba nas quartas de final do Paranaense nesse ano e depois contra o Operar de Ponta Grossa nas semifinais. Ele até defendeu duas penalidades, ajudou o Cascavel a chegar na grande decisão, depois foi superado pelo Atlético Paranaense na final, ficando com o vice-campeonato. Então o André Luiz fez aí nesse período de Cascavel quase 50 jogos com a camisa 1 da equipe e agora então vai jogar no Santa Cruz na próxima temporada. Depois que ele terminou a campanha na Série D desse ano, ele foi emprestado para o Operar de Ponta Grossa, por lá conseguiu acesso também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então agora o Cascavel segue a preparação, já está em pré-temporada desde o dia 14 de novembro. A estreia no Campeonato Paranaense vai ser no dia 18 de janeiro contra o Azores dentro de casa. Na primeira fase o Cascavel vai ter o privilégio de fazer seis jogos como mandante, cinco como visitante, buscando também a classificação para a fase seguinte para o mata-mata do estadual. Então quem vai lamentar a saída do André Luiz, Thaís, é o meu pequeno, o Daniel, que é fanzaço do goleiro. O Daniel que inclusive hoje está de aniversário, cinco aninhos. E ontem, Thaís, só para lembrar, foi aniversário também da minha mãe, da Nadiva. Então são os dois aniversariantes da família. O Daniel vai sentir, vai lamentar a saída do André Luiz. Eita, então feliz aniversário para o Daniel, um querido também, goleirão igual o pai. Luciano também é dessa posição aí, é o camisa 1 do elenco, trabalhando e atuando como goleiro. Então feliz nível para a tua mãe também, que ontem estava aí a super telespectadora. E de fato, em algum momento vai continuar acompanhando, se é fanzaço aí, né, dele. Valeu, Luciano, excelente tarde. Então a gente trouxe aí as informações da saída de André Luiz, do Cascavel. Olha, quatro atletas do vôlei clube Cascavel foram convocados para defender a seleção paranaense sub-18. O time do Paraná vai ter Ivan como integrante da comissão técnica. E os quatro jogadores vão ter agora, então, que passar aí pela fase de seletivas para que possam, de fato, representar o Estado no Campeonato Brasileiro de Seleções. O vôleibol de Cascavel tem um futuro promissor. Isso porque esses jovens talentos estão se destacando no presente. Estes três atletas foram convocados para a seleção paranaense da modalidade na categoria sub-18. O Estado vai poder contar com o oposto José Eduardo, de 1,94 de altura, com o central Vinícius Sumia, de 1,95 e o líbero Paulo Krupinski. Os três jogadores do vôlei clube Cascavel falaram da emoção pela convocação. A sensação de ser convocado é felicidade. Fiquei muito feliz quando recebi a notícia. Então, sempre um sonho muito grande para qualquer atleta ter essa chance de representar o seu Estado, de onde você veio e de onde começou essa história. Então, é uma felicidade muito grande e muito genuína. Eu tenho felicidade mais genuína do que essa. Ah, eu fico orgulhoso, né? Feliz. O Ivan ajudou no trabalho, tudo. Dedicação inteira, é isso. Agora para cima para pegar a convocação, né? Como disse o Líbero, a convocação dos três teve interferência do treinador Ivan Cavalli. Ele vai integrar a comissão técnica da seleção paranaense. O time vai se preparar para o campeonato brasileiro, que ainda não tem data e local definidos. Ivan explicou que a convocação dos jogadores para a competição não é definitiva. Os técnicos vão conduzir períodos de treinamentos para definir os doze jogadores para o brasileiro. Isso, Luciano. Eu vou estar compondo a comissão técnica da seleção paranaense, juntamente com o professor André de Toledo, que é o técnico principal, o professor Márcio de Nova Esperança, que é o auxiliar, e eu e o professor Rodrigo de Medianeira, nós vamos entrar como assistente técnico. Então, assim, a gente tem um longo trabalho pela frente, né? São vários meninos de várias cidades, de vários clubes, e a gente vai tentar formar uma seleção bem coesa, que a gente possa levar a seleção do Paraná no ponto mais alto do pódio. O time feminino do Volei Clube Cascavel também tem atleta convocada. A ponteira Isabela Pazzini vai integrar o time do Estado. Para ela, a convocação foi uma conquista de vários envolvidos no esporte. É muito feliz por fazer isso de novo. Eu acho que é uma conquista não só para mim, mas para todo o time, para toda a equipe. Eu estou muito feliz e só queria agradecer aos técnicos, o Lucas e o Igor, o Ladir também, as minhas companheiras de equipe que sempre me influenciaram e me incentivaram, e também a minha família por sempre estar comigo em todo esse processo do vôlei. De acordo com o professor Ivan, a convocação dos quatro atletas é reflexo do bom trabalho desenvolvido nas categorias de base do vôlei. Esse momento com o vôlei de Cascavel é um momento muito bacana, é um momento muito gratificante, é um momento que coroa o nosso trabalho durante o ano, principalmente com os professores do masculino, a professora Fran e o professor Juca, e os professores do feminino também, o professor Igor, o Lucas e o Ladir. Então é um momento muito gratificante, que mostra que o nosso trabalho está gerando frutos. No caso da Isabela, antes de voltar o foco para a seleção paranaense, ela vai defender o time cascavelense na última etapa do estadual sub-19. A equipe joga hoje contra a Toledo em Maringá, e amanhã enfrenta o time da casa. A gente vai ter o sub-19, que vai ser em Maringá, a última etapa, e a gente quer conquistar sempre mais vitórias, mas a gente sabe que não vai ser fácil, vai ser bem difícil. É um campeonato que está muito equilibrado, e a gente vai lutar para tentar fazer o nosso melhor e tirar alguns pontinhos ainda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho